e aí galera beleza já tô com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje nós vamos assistir 10 minutos de um vídeo de 40 minutos das 200 falhas mais engraçadas do gta 100 estão vendo ali ó que o ventilador vim tá ali sabe que aquele ventilador tá ali porque o meu pc não tá aguentando calor que está fazendo aqui no interior de são paulo é 30 graus eu mostrei no último vídeo penúltimo vídeo que tava 30 graus no horário que eu tava gravando mano tá complicado eu sei quem mora no rio de janeiro deve estar mais quente ainda e eu queria estar nos estados unidos aqueles que eu queria estar na inglater na França tá levando na França eu queria estar em Nova York pode estar levando mais agora que não tá né mas sei lá queria estar no lugar que tivesse levando mas não estou bom galera bora dar o play lembrando que sempre o vídeo original tá na descrição como também minhas redes sociais se você quiser comprar uma continha aí do GTA também na descrição beleza bora dar o play eu adoro esses vídeos red card presentes porque eu dou risadinhas aí agora muito bom dar risadinhas o que é 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 o que foi montagem né mano ó porque foi montagem velho explicar você ligou ali para médico certo tá ligando ali para médico aí lá no mapa tá vindo amigo dele com uma ambulância ó ó tá vindo montagem aí mostra lá que ele matou o cara lá mais de 20 vezes lá ó Eita o gordinho rapaz que é isso Eita o gordinho rapaz que é isso cara Eita o gordinho rapaz que é isso cara Eita o gordinho rapaz que é isso cara Entendi nada E vai roscar Isso aí é npc Que que esse npc quer passar por aí velho Ué Tá pegando Ah, tá pegando fogo do outro lado Nossa, olha o dano que deu no cara, véi Caraca, moleque Nossa, véi Mano, o que foi isso, véi A moto bateu no cara, mano Eu vou ficar parando pra olhar isso aqui, véi Vai, vamos olhar de novo Ó Olha isso Ó os skill test, mano Adoro os skill test Isso aí eu tenho saudade Aconteceu muitas vezes comigo Isso eu tenho saudade de jogar no GTA Online, véi Caraca, tá cheio de grana o apartamento, véi Vai 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 Ah, isso é burrice, mano Na moral Ele tentou, tipo Ele tentou me atirar na água E foi a outra forma Eita O que você pode dizer? Você pode dizer Pode, por favor, mover E ele fez Essa bolinha de salvo de coisa mata o cara Ah Caraca, cara Fez cesta, mano Nossa Nossa Vai Spawnou esse carro do nada Bugou a cutscene O que é Que é isso, cara? Que é isso? Que é isso? Que é isso, véi Que é isso, véi Que merda Que merda é essa? Olha aí O que é? O que é isso? O cara tá pelado? Caraca O cara tá pelado aí O que é isso? Oh! Dumbass! Oh meu Deus! Ah, o trem vai pegar ele! O que? O que? Olá, bebê! Olá! O que? Olha isso! Insultou a mulher, velho! Cantou, sei lá! Que isso, cara? Eita, mano! Ué! Acidente de trabalho! O GTA é demais, né mano? Na verdade... Hum... O carro vai passar na cabeça dele! Ué! Por que explodiu? Olha o porte! Oh! Uou! Tá vivo o homem ainda! O que? O que? O que? O que é isso, cara? Que bug foi esse? O que aconteceu, mano? Fica atento aqui ao 10 minutos, hein? Para não passar! Que é muito bom esses vídeos, velho! Nossa, velho! Por que foi para baixo? Por que foi para baixo? Oh! Mitagem! Isso aí, velho! Ainda mandou o dedo, ó! Ah! É sacanagem! Ah! É sacanagem, né velho! Mano, minha margem nesses videozinhos desses caras, mano! É sacanagem, velho! Mano, minha margem nesses videozinhos desses caras, mano! Olha isso! Ah! 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 Nossa, amado... Queijo a onça pegou... Mano... Olha... Ele tá em missão, hein? Olha a cara do... coisa, velho! Que isso? Que isso, cara? Vamos lá! Burro, pacacete! Eu não quero, velho! O que é o teu videogame? A Invertuara velha, velho? A Italiene? Caraca! Ih, essa mulher tá com o cão no corpo! Ó! Eita! Eita caceta! Matou dessa vez Eita Nossa, mano Que isso Que isso Caraca, eu nem pensei Que que foi isso Bom, galera, nós vamos ficando por aqui 10 minutinhos de vídeo, beleza Quem sabe a gente vê os demais Certo Como eu disse, tem 40, então Cada 10 minutos seria 4 vídeos Não sei se eu vou fazer, mas é isso aí Beleza, espero que vocês tenham gostado Se gostou, gostei, compartilha Se inscreve no canal E é nós, tamo junto, fui